Você tinha a possibilidade de fazer essas viagens quando estava full time na televisão? Como é que era a tua vida? Então, cara, eu fui um cara privilegiado. Programa diário? Não gravava? Era gravado. Mas eu era um cara privilegiado, cara, porque eu era um músico... Era não, ainda sou. Um músico brasileiro na época de final de 89 até 2016, que eu fiquei lá 28 anos praticamente. Músico, cara. Instrumentista. Brasileiro. Sim. Tocava por cachê, cara. 150 aqui, 200 lá, 100 aqui. E bom, Derico? Bom? O quê? Você. Se eu era bom? É. Então, cara, é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Mas assim... Não, pode funcionar. Sim, sim. Eu estudei muito. A cena te via como um cara bom? Sim, sim. É isso que eu quero saber. Sim, tanto é que eu entrei no jogo porque eu era um cara bom. Porque eu dizer que você é bom não significa nada. Não, não, não. É, sim, concordo. Mas a cena de música falava... O Derico é um puta cara. O Derico é um cara bom. Eu era requisitado, eu era uma pessoa respeitada e era jovem. Eu entrei no jogo, eu tinha 22 anos de idade. 22 para 23. Então assim, na verdade, a minha carreira começou eu estudando com 5, me profissionalizando com 8 e entrando no programa do jogo com 23. Então, na verdade, de profissionalismo da época, com 15 anos, nesses 15 anos de profissional, eu consegui fazer muita coisa até entrar no jogo. Só que esse muita coisa era uma coisa que eu fazia junto com um monte de gente que fazia a mesma coisa. Então, eu não tinha um protagonismo. Destaque. Não. Eu era bacana, legal, fazia e tal. Mas eu fazia junto com um monte de gente que fazia também e tal. Então tinha a cena de 1978, por exemplo. Eu tinha 12 anos de idade. Era o Lira Paulistana, aqui na Teodoro Sampaio. Teatrinho, pequenininho, onde tocavam Itamara Assunção, Arrigo Barnabé, a grande Hermelino Néder, Banda Isca de Polícia, Escova. São nomes tão fortes que até eu, que sou um ignorante, sei. Então. Língua de Trapo, Premê. E eu tinha uma banda que eu tocava, uma banda que estava inserida nesse contexto. Então, pô, eu convivia com a galera ali e tal, mas bicho, todo mundo ganhando, o cara que punta, esse cara é fodido, ganha 300, sabe? Então, assim, de repente, cara, tudo muda. Como? Eu fui convidado. Eu fui, o programa era um quarteto. Teve um testezinho, né? Teve. Eu tive uma possibilidade de estar no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, na hora certa. Então, eu tive essa carreira. Quando eu tive 23 anos, estava casado há dois anos já, que eu casei com 21, estava com 23. O Felipe, que vai fazer você trabalhar, estava para nascer. Então, a minha vida estava meio... Aquela coisa. E eu ganhando lá 150, 200 e tal, não sei o quê, fazendo a minha vida. Não tinha telefone, não tinha carro, não tinha... Era uma vida ruim. Ruim. Uma vida difícil. Mas eu tinha meu instrumento, eu tinha a minha família que me ajudava, eu tinha meu trabalho, eu não era um demente. Trabalhava no que você escolheu para você. Trabalhava no que eu escolhi para mim e eu batalhava para aquilo ser a minha renda e eu consegui ter família e tal. Porra, de repente, pinto um convite. Delicão, você conhece o programa João 11,5? Eu falei, puta, cara, eu assisto todo dia lá o programa. Quanto tempo tinha o programa na época? Um ano? Um ano. Sem banda? Sem banda. Não, tinha um quarteto. Piano, guitarra, baixo bateria. Não tinha sopro, era só o quarteto. Você não tirou o emprego de ninguém? Não, eu agreguei um valor. Importante deixar claro isso aí. Sim, não. Não derrubei ninguém? Jamais faria isso, na verdade. Então, assim, quando o Jô falou assim, olha, o quarteto eu quero aumentar para quinteto, chamem um soprista. O pianista, na época, que era o maestro Edmundo Vilani Cortes, me chamou. Mas queriam que fosse um quinteto porque faltava um som ou porque não era legal ser um quinteto? Era, eu acho que ambas. O marketing de ter o quinteto. O marketing de ter o quinteto, onze e meia, e ter um cara soprando, um solista, um front line ali, né? Aí, eu fui lá, cara, na Vila Guilherme, SBT na época. No dia que eu fui, cara, estourou a bolsa da minha mulher. Minha mulher entrou em trabalho de parto. No dia. Acordou de manhã, era uma segunda-feira, eu ia fazer o teste, levei minha mulher para a maternidade. Aí, chegou na maternidade, deixei ela lá e falei, meu, eu vou gravar. E estava tudo armado de eu assistir o parto, eu não sabia se era menino ou menina, era para ser uma surpresa, não sei o quê. E aí, eu falei, meu, mas eu tenho que ir lá fazer o teste. Pô, é o momento, né, cara? Pô, já é jogo, né? Fui lá, fui gravar. Achando que ia ter uma fila de gente para fazer o tal do teste. Tipo, vamos escolher o bozo, né? Então, tem aquele monte de palhaço com coisa de nariz, na rua, no sol, comendo salame. É, meu. Por que você acha que comeria o salame? É, porque eu mandei uma fila, você está comendo salame. Aí, cheguei, não tinha ninguém, cara. A fila dessa época era um pouco diferente. É, meu, mano. E aí, só você? Só tinha eu. Aí, entrei, porra, e a televisão é aquele negócio, que vocês sabem, porra, é uma fábrica de sonhos, né? O cara já medindo o golo para fazer seu terno, para você entrar com a roupa. Eu falei, puta, mas nem cheguei. Aí, entrei lá, fui conhecendo as pessoas, conheci o Jô, entrei no camarim, falei e tal. Ah, pô, me vesti e entrei no palco. Mas essa conversa, calma aí, você pulou um momento importante, esse encontro com o Jô, você lembra? Não, mas foi rápido, cara. Porque assim, é, você que é o cara, nem é o prazer, meu nome é Derico. Ô, Derico, gostei do nome, já começou assim. Tá. Falei, pô, o Jô, prazer imenso, cara. Falei, ah, legal, pô, tomara que dê certo. Mas assim, tipo, nem ele sabia direito qual era a jogada. E era o primeiro dia da volta das férias. Aí eu vou te contar o porquê que eu era um cara privilegiado. Então, aí, cara, eu comecei a fazer o teste achando que eu ia fazer um teste. Não, era gravando, já estava o primeiro programa indo para o ar. Então, eu gravei três programas naquele dia. Começou, tipo, sete, acabou onze. Aí acabou, tal, fiz os três, toquei as músicas, tal. Tinha essa prerrogativa positiva do meu estudo, que eu sabia ler as partituras. Então, eu cheguei lá, tocando, lendo tudo, estava tudo certo. Se fosse tua mãe, estava frita, já, que trabalha no ouvido. Trabalha no ouvido, já. Não ia dar certo. Aí o Jô veio depois, com a produção, direção. Pô, que legal, parabéns, tal. Foi muito legal o que você fez, tal. E o Jô chegou e falou assim, ah, não sei vocês quatro, né. Se vocês foram atrás dos músicos, amigos, tal. Mas eu vou contratar esse menino. Gostou de mim. Aí eu falei, puta, Jô, que legal, que notícia bacana. Só desculpa que eu estou correndo, cara. Porque eu deixei minha mulher na maternidade. Ela está dando à luz, cara. Eu deixei ela no trabalho de parto. Aí o Jô falou assim, cara, você está falando sério? Eu falei, é, cara. Eu vim aqui, ele falou, pô, falei por isso. Eu sabia que eu tinha feito a escolha certa. Esse cara é comprometido com o trabalho. Deixou a mulher grávida, tal, sei o que. Pô, ganhei o cara. Legal. Fui, peguei a carteirinha da Golden. Encross, que eu não tinha plano de saúde, né, cara. Então, assim, agora começa o porquê que eu sou um cara privilegiado. Músico, instrumentista, brasileiro, 22 anos de idade, sem plano de saúde, sem fixo, salário fixo. Eu acordava de mim e não sabia quanto eu ia ganhar no fim da tarde. De repente, minha vida muda, cara. Meu filho nasce nesse mesmo dia. Eu começo a ter emprego fixo, com fundo de garantia, 13º, férias, bicho. Plano de saúde. Maravilha. Então, mudou a estrutura. E eu comecei a ter uma rotina em que eu trabalhava segunda, terça e quarta e tinha folga de quinta a domingo. Ainda podia sair pra fazer show. Ainda podia fazer show, caralho. Então, minha vida mudou completamente a partir do momento que eu entrei no programa, entendeu? E era uma coisa assim, cara. Porque a televisão, além de te dar todos esses benefícios do corporativo, da empresa, de você ser um funcionário, tem essa coisa de você sair na rua e todo mundo falar... Pô, eu te vi lá. Nossa, pô, você é legal pra casa. Nossa, te comer. Pô, eu dei, 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 eu dei. Teve num lugar ali muito grande. Durante muito tempo. Muito grande. Não só o programa, como a tua figura ali. Então, porque eu era meio que uma escada dele, né? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.